do Diniz o que? pós-jogo não entendi onde você foi, onde você foi não pós-jogo de Fluminense 1, Bahia 2 ah tá, o título a culpa é de quem? bom dia na verdade ainda pra todo mundo hoje vocês vão cansar de ver a gente tem live aqui agora, tem o a live do sorteio tem o giro no 7 horas é só pedir pra galera se inscrever no canal, todo mundo deixar o like e bota o pix aí, eu acho o pix passando aqui embaixo e manda mensagem no chat também superchat só pra fazer as funsas ali não, tem que tirar, quero você fazendo esse tem que tirar aí, é lembrando que o magnata do mês de todos os magnatas do mês de abril concorram a camisa oficial tá jogo ontem, hoje galera, eu sei que ontem não sei como é que foi ontem tô aqui na dúvida mas não foi foi zero futebol mas hoje pra quem não gosta hoje não é o normal do canal 20 falaremos muito de futebol muito do jogo porque a gente nunca garante a gente só eu garanto hoje calma só é propaganda enganosa né a gente tem que tomar cuidado com a propaganda enganosa mas a gente o prognóstico é que a gente vai falar vai só eu entendi o que você falou não, o prognóstico é que a gente fale muito de futebol mas vai que depois a galera vem processar a gente e tal sei lá, entendeu que a gente é propaganda enganosa canal 20 até porque a gente tá presencial né também um salve pro Giancarlos aí Marcos Pochini todo mundo aí tá cara, disparado eu ia falar pior atuação mas pior atuação do Diniz né na minha cabeça não é a pior atuação do Fluminense recente já fez as funções? já mandei a galera se inscrever no canal deixar o like mas é uma pior atuação do Fernando Diniz como técnico na minha opinião acho que é aqueles jogos que ele chama o protagonismo pra ele e dá tudo errado acho que ontem não tem um acerto do Diniz, taticamente, nas escolhas eu tô pensando aqui é porque vai óbvio que vai ter outros jogos, né assim, 2019 tem um e tal não, não não, não, calma, calma mas ontem a gente até falou sobre isso, né no café agora ontem ficou aquela parada de tá muito na conta dele ficou muito na conta do Diniz tô falando se é justo ou injusto, não isso é uma análise mais profunda mas tanto que o título aqui da live é a culpa é de quem sabe por que é justo? é o Anderson Araújo deixou o pixie de um centavo aí Gabriel, virou magnato vai te incomodar você tem que escrever o nome dele tá, não já vou escrever já já é o que o que é justo pelo motivo de que deixa eu só continuar porque você vai entender pra onde eu vou o mérito da Libertadores é muito do Diniz inclusive ele acha isso e ele declara isso porque ontem o jogo contra o Inter não foi o gol do Cano nem do John Kennedy, tá não sei se você reparou mas o gol foi do Fernando Diniz não foi dos jogadores então assim o mérito é todo o Diniz é, ok então no mérito de uma derrota como ontem eu vou bater no Diniz também então se ele quer ter o protagonismo ele vai ter o protagonismo dos dois lados na Libertadores e no final de um jogo maluco com seis atacantes em campo então é mérito e demérito vai todo pro Diniz também eu concordo com o cerne de tudo que você falou mas eu só discordo dessa leitura do jogo do Inter porque eu não acho que ele puxa todo o mérito pra ele ali não não, não na fala dele não, não porque eu acho acho importante separar ali as coisas eu achei a fala horrorosa ridícula e muito problemática a gente tava vendo aqui pouco antes de você chegar a gente tava vendo o Redação Esporte TV e pouco antes do Phil chegar ele tava passando ali sobre o Fluminense e o Martim Fernandes tava falando é, ele falou pô, as coletivas do Diniz normalmente são muito boas aí eu já dei aquela torcida de nariz né, falei não tá assistindo ele mas eu tenho a impressão de que quando perde o Diniz não quer falar sobre nada e se ele pudesse ele nem ia pra coletiva só que ele é obrigado a ir então ele chega senta e dá um monte de resposta vazia aí eu fiquei pensando vazia, fácil ou rasa? qual é qual é o sinônimo aí? e é real, né? tipo assim ele senta e aí você pergunta e aí essa do jogo do Inter porque depois a gente vai entrar aí nessa outra história muito obrigado vou já botar o Dom Diego com o Magnata Dom Diego Magnata com 10 reais é o depois o que acontece depois não depois é o que a gente vai falar o jogo do Inter eu acho que é tipo assim você está criticando uma coisa que abri parênteses na minha cabeça eu fiz também no jogo contra o Inter e lá o Cano fez gol o John Kennedy fez gol e eu acertei aí hoje é que o Cano não fez gol o John Kennedy fez gol então quer dizer que eu errei? é isso que ele está querendo dizer entendeu? não foi a mesma coisa que ele fez no jogo contra o Inter e outra coisa quando ele precisa pensar é um jogo que é uma coisa é que se ele fala a frase é uma coisa que eu tenho feito direto dado certo quando ele precisa pensar o jogo de 4 de outubro a gente estando 6 meses à frente disso isso responde muita coisa e ontem nessa hora dessa resposta ele fala maravilhosa frase do que não existia um jogo onde tinha tanto improvisação quanto o jogo do Inter então eu acho você se esmogou eu for reouvir o pós-jogo eu acho que ele não fala não existia um jogo que houve tanta improvisação ele fala eu fiz um monte de improvisação contra o Inter você não consegue ouvir você ouviu já? cara eu eu não lembro é porque quando você me pergunta você não ouviu com essa coisa é não é não é que eu nunca improvisei tanto quanto o Inter é que o jogo do Inter teve muita improvisação igual ontem entendeu? você podia muito acho que é só a sua pergunta você podia procurar aí e botar não? porque é um debate que faz é porque eu acho isso um absurdo num nível assim pra mim doentio ele falar um negócio desse que ele achar que o time com o Isaac na esquerda e Marquinhos na direita e e e e quatro atacantes e dois volantes é não é ele achar que é a mesma coisa que que ontem assim que ontem não que o jogo contra o Inter eu acho surreal enquanto enquanto o Gabriel ele vai achar aí vou só vou olhando os pixels aqui apesar que tem o Magnata daqui a pouco quer botar o Magnata que eu já respondo enquanto você está procurando já foi já a minha segunda pergunta é fácil de achar aqui tá na tela já pra galera ver se a gente vai ouvir o microfone que travou o vídeo que travou o áudio que travou o áudio tá ruim o áudio demora o áudio demora a chegar pode passar aqui o problema da Flutv o áudio chega na sua pergunta então é desesperador só uma coisa só uma curiosidade você ontem quando a gente estava quando a gente saiu estava com dois jornalistas aqui da Bahia a gente foi comer alguma coisa e você faz o comentário tipo não ali na primeira pergunta eu não tinha entendido agora que o Lembick deu o problema no áudio que não existia a primeira pergunta foi a sua não então pra Flutv sim entendeu não então eu ia falar isso agora eu ia falar isso agora eu virei e falei assim cara então é desesperador porque ninguém sabe o que foi respondido nessa primeira pergunta dele que o repórter faz a nem quem está ouvindo o microfone então não 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 sabe quem sabe isso está na matéria do GE que é tipo assim está lá na matéria do GE o título é assim Diniz admite o time mal após porque o GE o microfone do GE captou da Globo né estava com câmera e microfone lá porque o Diniz respondeu num volume sem sacanagem tá pensa que essa essa voz aqui que eu estou falando esse é o volume normal o Diniz sentou ficou com aquela cara que vocês viram aí e a primeira resposta é dada bem assim eu acredito que o Fluminense jogou mal depois da paralisação porque a pergunta era sobre a paralisação então a gente não ouviu a gente não ouviu a gente não ouviu porque não saiu o áudio estava travado o áudio sem sacanagem a gente estava na sala ninguém ouviu ninguém ouviu a resposta dele a gente vai antes de notar só quando você vê que as pessoas querem falar porque a maioria das pessoas às vezes dão muito a maioria dão pics pra gente pra ajudar o canal pra brincar de magnata pra tudo isso você vê quando a galera quer opinar um monte de pics de 1 centavo 10 centavos 20 centavos olha isso aqui 4 centavos 2 centavos 2 centavos que é o cara que quer dar 3 opiniões o cara não está com dinheiro na conta ele não gosta só que ele sabe que a gente vai ler todos os pics e ele quer opinar com certeza isso aqui não são brincadeiras entendeu não quer dizer não mas você entendeu a maioria quantos por cento brincadeira eu vou perguntar tudo pro Lessen agora é mais chance fazer o gol de ganhar do Inter pra poder ganhar o time tem mais chance fazer o lógico é melhorar o time tem mais chance fazer o gol de ganhar do Inter pra poder ganhar a Libertadores por exemplo essa é a lógica não tem outra lógica essa é a lógica o time melhorar pra poder conseguir o resultado que a gente precisa quando a gente teve mais jogadores fora de posição no segundo tempo foi a hora que a gente teve mais chance de poder empatar o jogo eu acho que é isso aqui que te quebrou não? o time cresceu obviamente que se a gente tivesse os jogadores da posição que achasse que fosse ficar melhor com o time ia chegar o jogador da posição nunca mexo posso só pegar a entrelinha que eu não tinha percebido essa fala? pode se a gente tiver se a gente tivesse obviamente que se a gente tivesse os jogadores da posição que achasse que fosse ficar melhor com o time ia chegar o jogador não eu não porque eu não tava ouvindo vocês eu não tinha percebido essa resposta essa resposta é aquela entrelinha que deveria ser a resposta principal mas é a entrelinha que você tem que pescar o Diniz não confia no Guga ele confia mais no Marquinhos agora ele deixou claro no Guga no Antônio Carlos tem uma galera que tá nessa situação aí o Teran é porque isso pra mim não tinha ficado claro ele deixa só na entrelinha cara a gente a gente vai entrar lembra que a gente só vou ver se ele falou que eu tô provavelmente vai entrar porque vocês não botam pro bloquear automático porque é o meu telefone geralmente o o o Diniz ele expõe muito o time isso pra mim é uma é uma prova de que ele expõe mesmo joga com três atacantes quatro atacantes ele falou no café na manhã mas você falou expõe em outro sentido explica melhor é dispõe os jogadores quando ele fala quando ele é questionado e ele responde não não foi erro tático foi o Lima a gente tava saindo contra-ataque a bola no nosso pé o Lima perde a bola no segundo gol o Martinelli vai sair e depois ali a única forma que ele podia expor mais é falar que o Cauli foi uma jogada individual do Cauli o Manuel com a cintura de cimento foi uma jogada individual muito boa do Cauli mas com garoto de sub-15 mais ou menos ali sub-13 era um sub-13 só um bebê infantil assim sub-dope dar um bote infantil daquela forma mas de resto ele expõe muito isso é mais uma exposição do elenco quando ele fala eu boto eu improviso porque se eu confiasse em quem tá jogando a posição eu teria botado é uma resposta meio óbvia né mas eu vi na boca do técnico que é diferente eu vou entrar nesse assunto porque senão depois a gente vai esquecer cara porque senão a gente vai esquecer não 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 a gente vai eu vou ouvir a resposta toda mas só porque senão a gente vai esquecer e quando acabar essa coletiva a gente vai ler todos os Pix e Superchats não vamos vamos botar a gente aqui do lado de mim dá um pescootapo o cara isso não vai estourar no elenco alguma hora não dúvida a gente debateu mais ou menos num café eu nem lembro que conclusão que a gente chegou eu tô com muito sono é futebol cara pode estourar pode hoje eu acho que o Diniz fala isso o Diniz falar isso é uma prova que não tá tendo problema com o elenco mas isso é uma das possibilidades do copo d'água de que você vai botando um pouquinho ali dentro do copo d'água até a hora que ele transbordar isso é uma das coisas e agora ah o que que vai transbordar a gente pode ganhar contra o Vasco e aí vai secar esse copo a gente pode perder contra o Vasco tem uma exposição a gente pode ir a torcida e cobrar no CT e aí o jogador ficar puto com isso então assim tudo isso pode acontecer entendeu eu mexo nunca mexo e crio para poder piorar o time é isso que acontece essa pergunta eu gosto muito que o Diniz respondeu a pergunta que ele mesmo criou na cabeça dele que vai ser Diniz por que você pensou qual a sua lógica mexendo no time taticamente falando dessa maneira para melhorar o time porque eu nunca mexo para piorar o time ele respondeu ele respondeu a parada e ele criou ele cria a pergunta ele cria a pergunta é tipo aquela galera que cria o problema para vender a solução ele cria a pergunta para depois meio que debochar da pergunta que ele mesmo fez falando como se fosse minha eu falei que ele mexeu para piorar o time não está bem isso aí é válida hoje e ela é válida para o jogo do Inter de Porto Alegre o Shakiro lá foi bom porque ganhou não não o resultado o resultado de lá foi ruim também jogou mal contra o Inter tomou um vareio e eu disse isso na análise na época tá o resultado o Shakiro lá foi bom porque ganhou senão teria sido também seria um motivo de questionamento a gente tem que tentar ajudar a torcida a entender ele percebeu o que falou mesmo o cara que de repente está criticando hoje tem que criticar contra o Inter também e não ganharia Libertadores as coisas são acima não ganharia Libertadores porque quem ganhou foi o resultado eu estou entendendo quando você ficar com o révo do Paus eu estou muito curioso se ele vai falar quando você fica falando eu só quero se você quiser ouvir tudo de novo eu vou ficar muito feliz eu vou ficar muito feliz eu lembrei você faz isso no seu banho eu não fui reovir porque eu me estresso mais ou menos assim para ser uma coisa fiel aquilo que está acontecendo é isso a lógica é essa é melhorar o time para poder às vezes dar certo dar certo mas sempre a tentativa de melhorar a equipe vou sempre botar não vou colocar isso aí todo mundo sabe que eu vou fazer uma coisa se precisar sair do convencional vou fazer para melhorar a equipe e o Fluminense só ganhou Libertadores o título histórico e ganhou a Recopa porque ele não é um time convencional se ele fosse convencional provavelmente a gente não teria ganho não falou caraca cara é surreal e ele não cita mais o jogo contra o Inter depois é surreal na minha cabeça ele falou muito tanto que na hora a Letícia mandou para mim ele falou sim é porque não então cara é porque você você aumentou uma parada entendeu tanto que quando você me pergunta eu confirmo porque você me perguntou uma parada tipo assim ah ele não falou que no jogo contra o Inter ele improvisou um monte de jogo eu falei sim ele falou na minha cabeça ele falou que foi o jogo que ele mais improvisou mas não foi você desculpa Diniz tinha sentido o Renan e o Cauã eu fui reovi eles estavam certos eles estavam certos mas nem as tortas porque eles acho que nem perceberam direito o Inter direito entendeu você percebeu o Inter e aumentou o Inter vamos ler Pix vamos ler o Magnato o Magnato ah bem lembrado que é no superchat o Dom Diego 10 reais o Magnato tem um desespero está concorrendo na camisa oficial o Dom Diego por enquanto se ninguém passa ele Gabriel e Phil por favor sem ficar em cima do muro acima né em cima do muro canuca essa expressão se o problemático sair o Diniz sair que treinador você gostaria de ter como técnico algum estrangeiro nessa lista nenhum jogador treinador é maior que o Fluminense concordo com a última frase sobre treinador e eu não consigo pensar na saída do Diniz ainda não não mas eu sei mas a pergunta dele se você ficou em cima do muro calma não eu estou ganhando tempo a gente tem que só dar a resposta hoje eu iria de Marcão feliz e contente com o elenco que a gente tem até o final do ano para ver o que acontece está cedo não para ver o que acontece não eu queria o Marcão eu não tomaria essa decisão rápido eu queria o Marcão 10 rodadas o Abel é demitido agora mais ou menos eu queria o Marcão com 10 rodadas o Abel é demitido daqui uns 20 dias e cara é porque eu estou respondendo com o estômago estou com ódio o Odair de volta é tipo isso votaram ontem o Odair do TikTok eu quero alguém que feche a casinha e joga a bola parada só que eu não quero na verdade eu vou saber depois que eu não quero mas agora o ódio que eu estou a câmera não mexeu e você está mais para lá é a minha resposta como eu não sei a minha resposta é Marcão como eu não sei minha resposta é Marcão Pix não era para demitir não o Diogo Alves eu falei se ele fosse demitido eu colocaria o Marcão porque eu sei que o Marcão é fechado com o elenco entende do elenco e vai fazer o básico ali para a gente ver o que esse elenco pode render entendeu é mais nesse sentido não foi que eu esperaria 10 para demitir não eu não demitiria agora só para deixar registrado também eu também não um detalhe a galera fica falando dos efeitos borboletas do Fluminense que tem tipo assim se isso tivesse acontecido dessa maneira a gente estaria diferente aqui agora se Ricardo Goulart tivesse vindo no lugar do cano tem um que a galera não fala mas é se o Fred fizesse aquele gol de pênalti contra o União de Santa Fé no Maracanã na Sula a gente ia para onde se fizesse a gente o Abel não nos pedia demissão dois dias depois aham tá nem lembrava que era não é com o Diniz não? que ele perde o pênalti não? para mim era tu não bota o papelzinho ah tu não tem o papelzinho né é eu o Anderson Araújo mandou o Pix aqui o Frankenstein o Fluminense no final da partida estava um 0-5-6 bizarro é ele foi literal no sentido que não tinha nem lateral e nem zagueiro ele considerou os volantes ali mas se você for por esse ponto é um é um ele botou o John Harris de um meia não não tinha Fábio no time tem 11 no time 0-5-6-5-6-1 mas ele tem 6 atacantes também na verdade ele botou o Fábio como meia é porque eu não ouvi o último o Gabriel ontem eu não vou entrar ele tá querendo puxar eu ainda vou dar eu vou ignorar exatamente porque vai expor ele então eu vou ficar quieto dá uma chance amizade o nome disso agora foi tá você não ouviu eu gravando o Análise Pocket ontem não não e você nem ouviu o Análise Pocket não melhor não pro seu bem melhor não ouvir não o Anderson Araújo deu um centavo acho que o pessoal tá levando muito a sério aquela brincadeira de assinar ser rebaixado pra ganhar Libertadores é culpa de vocês que assinaram exatamente Henrique F deu dois centavos a atuação de ontem é revoltante vontade de pocar todo mundo que eu vi na rua quer bater todo mundo na rua não faz melhorar em nada o time isso é pocar é muito campus essa expressão Henrique Jordani deu um centavo perdão precisava desabafar tá perdoado Lucas Braga deu um centavo bom dia reflexão matinal depois de uma noite de estresse foi ainda bem que o Fluminense cobrou 600 pontos eu tinha 450 caraca por que não acho que o Fluminense tá num momento muito acho que tá num momento muito mal era melhor a outra reflexão a outra a gente entendeu tá num momento muita mais precisando tá num momento muito mais precisando de um apoio do que nossa revolta a torcida pegou esse clube pela mão e foi reguando até o título do ano passado desde 2019 e parece que esse título subiu pra cabeça é uma leve soberba se instaurou tanto os torcedores quanto os jogadores o que leva eles a sentirem é um livro pô tô lendo o primeiro livro que eu tô lendo na vida a sequência é ruim assim como nós e o próprio Diniz estamos em um completo desalinhamento torcida clube clube mídia e técnico mas aí o final da sua pergunta meio que explica o início Carlos Pires Magnato com 12 reais tá vou botar o responde o início porque que Fluminense é esse que regueu a torcida regueu em 2019 abraçou e foi elogiando até 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 a Libertadores porque isso nunca existiu Lucas não não tô nem falando de 2019 abraçou não é porque o início ele fala precisa do apoio aí depois ele fala eles tão soberbos e aí a melhor resposta pra soberbo eu não sei se é o apoio incondicional é cara não 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 acho não cara e pior que assim já teve momentos que eu sei lá eu acho que pedia demonstração de afeto e carinho da torcida hoje não acho que seja atônica não cara não tô falando que tem que ir pro CT protestar ou não 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 tô debatendo isso mas não acho que seja um problema da torcida tá questionando não cara de verdade ah o que mandou o Poca falou que é campista metade campista metade caprichado cuidado só pra você não se perder ele que foi um parece o 100% seleção 100% fluminense faz sentido nenhum metade metade você nasceu em um lugar só irmão ou mora em um lugar só é do nada não que bateu no Diniz do nada eu usei ele só pra agredir o Diniz detalhe é que ele fala metade um metade outro o Diniz fala 100% um 100% outro a matemática dele faz mais sentido exato só que eu só usei você cara ele até pensando ainda bem foi eu conseguir bater no Diniz agora o Lucas Cachito deu 5 centavos o filme tá aí chegamos o Carigari no Volância que me irrita que tira do meu cerne o Fluminense em 2023 o VAR 4 é o 2013 descobri agora porque ontem cara no Pix ontem o que eu li isso 150 vezes mas é porque isso já tinha lá atrás eu achava só brincadeira aí isso começou a se tornar sério e o problema é que agora o Fluminense tá levando isso a sério o Fluminense não é só cara o Carigari jogar na Volância nesse esse time tem problema morre minha língua tem problema o Carigari jogar na Volância hoje em dia com essa escalação toda é o 2013 morre minha língua é doendo é caraca porque tem um monte de Pix de um centavo aí perdido é chegamos de um ano maravilhoso pra luta pra não cair Ganso na Zaga é chamado sorbecil Lucas o Ganso não jogou na Zaga cara a Zaga era claramente o André e o Martinelli e o Ganso fazia o que o André faz quando o time tá todo titular que aí ele é atrás sair com a bola dúvida tá não aparenta que no Fluminense a galera talvez pelo Diniz se prende muito na tática que termina o jogo tipo assim o mais normal do mundo é você tá sendo eliminado tá perdendo um jogo teu zagueiro vira centroavante e ninguém fala e ninguém fala bem assim o time tá jogando no 2-5-3 e não sei o que no Fluminense a galera não se prende mais a tática olha só o Ganso está de zagueiro porque o Diniz improvisa muito que acho que no outro time o Ganso tá de zagueiro o Ganso tá de último homem o zagueiro virou centroavante ninguém fica fazendo conta dúvida não acho que não que até no Fluminense é porque na nossa cabeça é porque o Diniz ele porque se a gente for pegar eu não consigo entender completa uma frase é porque eu acho que eu não consegui entender mas você foi e aí eu fui pra um caminho que eu acho que não é o que você tá perguntando mas é porque se a gente for literal no Fluminense a gente acaba o jogo num num 0-5-5 entendeu que é o 0-4-6 não a gente acaba no 0-4-6 ou 0-5-5 0-4-6 e é número de ônibus e todo mundo sabe que ninguém mexe nisso não a gente tá jogando no 4-3-3 no 4-3-3 ou 4-2-4 é a definição só que a gente fica mudando as peças então acho que no do Fluminense pelo Diniz improvisar muito acaba ficando muito isso vai o Lucas Riguete deu aqui ver o jogo Fluminense é ver quanto tempo o time consegue tocar pro lado e pra trás sem tomar gol se não pedir pra sair não sai tá foda se não pedir pra sair não sai jogador sai cara hum eu não sei se ele tá falando do Diniz ah o Diniz agora é Diego Nascimento Magnata 37 reais obrigado obrigado Diego e o Marcelo Vitorino botou um negócio ali é porque é moda eu vou trocar só a palavra moda eu discordo da palavra moda mas beleza é moda reclamar da improvisação do Diniz então tudo vira improvisação não acho que é moda acho que o Diniz é o branding dele é isso não tem boa o Diniz improvisa muito mais do que o normal não é moda reclamar é porque tá dando errado a gente tá reclamando mas eu acho que tem a ver isso entendeu então tudo vira tipo assim ó o Diniz já improvisou o ganso de zagueiro e se é o Abel não improvisou o zagueiro de centroavante mas é o ganso de zagueiro até porque não aconteceu isso já tô me irritando com vocês falando do ganso de zagueiro porque não aconteceu em nenhum momento isso é o o virou o Carlos Pires já virado e o Diego Nascimento 37 reais não faço a mínima ideia eu vou ler aqui mas é porque assim ontem escancarou qualquer debate cara ontem ontem foi sem dúvida o dia que ele mais improvisou Carlos Pires deu 12 reais aqui eu só vou ler os magnatos e depois volto pra lista normal tá o Diniz tem feito o que sempre fez nada de diferente Carlos eu te amo calma calma concorda ele tem feito exatamente não você comentou eu comentei também deixem o cara trabalhar quem pensa que a demissão é a saída tá maluco são duas coisas diferentes calma aí calma aí vamos por ordem primeira coisa que você falou qual foi o Diniz tem feito o que sempre fez nada de diferente concordo mas numa intensidade muito maior e aí isso faz com que seja muito diferente ok é só que eu tô falando que conceitualmente só pra você entender lembra que eu sempre falo eu sempre falo eu falo uma frase que eu repito muito que é quando o treinador começa a escalar o time que a torcida quer esse treinador já foi embora ele já perdeu a convicção dele o Diniz não perdeu a convicção dele Abel Braga contra o Olimpia é Abel contra o Olimpia o Diniz faz isso contra o Inter mas não é intencional e tal beleza mas tipo assim o Diniz não fez isso o Diniz ainda está dentro do campo de convicções dele só que tá ele tá perdendo e tá intensificando muito mais eu tô botando aqui ó Ciro ele tá respondendo pra gente mas é pra você Carlos a diferença entre o remédio e o veneno é a dose é isso e o Carlos Pires mandou logo embaixo é conta aí com quantos quantos atletas ele terminou o jogo contra o Inter eu vou embora cara é um 4-2-4 normal a única coisa diferente é o Johnny é o Johnny na direita é a única coisa é o Johnny na direita ontem a gente tinha o Marquinhos na direita o Isaac na esquerda não tinha nenhum zagueiro no jogo contra o Inter o Marcelo tava na lateral o Nino tava na zaga o Ganso o meio de campo era Ganso, André e Lima normal não é não é o Diego então dá pra te escluxar é o Diego não, não mas falando sério não é isso não é isso tem uma diferença e tem um caminho mais fácil que é o seguinte ele fez isso contra o Inter e o Fluminense fez o gol eu acho que eu sempre enxerguei isso desde o início e eu só que você não fica falando porque o Fluminense fez um gol no milagre o título da minha live é milagre a gente não tava jogando nada, gente expira uma bola pelo meio que a bola passa o John Kennedy sai cara, cara é aquela maluquice do futebol é é uma das coisas que cara, você diminui muito o ar-condicionado tá muito calor eu desliguei quem tava na não tô discordando de você não Carlos Pires quem tava fazendo lateral esquerda se o Marcelo tava no meio porque eu olhei a escalação não tem ninguém acho que não, o Marcelo era na lateral esquerda mas ele já tá caindo mais pelo meio mas aí é o time do Diniz Samuel tá na lateral esquerda é o time do Diniz isso, mas ele tava na lateral esquerda mesmo é, então assim é, tem esse esse ponto de tipo deu errado gente, o jogo deixa eu explicar um negócio aqui alô, Fernando Diniz o jogo contra o Inter deu errado foi foram escolhas na escalação e nas mexidas erradas Gabriel Gabriel mas a gente venceu beleza mas a gente olha só o resultado então a gente não vai avançar no futebol é isso, não é? então pronto se a gente olhar só o resultado deu certo e a gente olha o resultado a taça tá lá agora a gente vai discutir o futebol olhando só o resultado Diniz, é isso? não é, né? deu errado lá e deu errado aqui e você então por que eu tô falando com o Diniz o Diniz não vai estar vendo um canal ouvinte não vai alguém o Juca pode estar vendo e mandando pra ele o Diniz não o Diniz não o Diniz não tá vendo um canal ouvinte mas a segunda parte do Carlos Pires tinha algo interessante também queria comentar qual é a segunda parte não enxerga daqui é, quem pensa em que a demissão é saída tá maluco mas ninguém não, não, não lê até o final Saudações, circulores de Lafayette é essa parte? não, era daqui deixem o cara trabalhar deixem o cara trabalhar quem pensa não é? mas é dano mesmo não, não, não não dá deixem o cara trabalhar uma coisa quem pensa em demissão é maluco é outra coisa quem pensa em demissão é maluco concordo deixem o cara trabalhar peraí ninguém entra na porta do CT proibido ele de entrar será? tá? você garante? você garante? eu abri o Twitter agora? sei lá? é, até porque eles também não chegaram cara, quem botou aqui é hora de jogar galinhas no CT eu recebi no direct ah, não, não, não entendi, entendi é que eu fiquei pensando que a gente tá na Bahia eu fiquei pensando mas isso não é piada eu respondi alguém mandou no direct assim, fio estamos reunindo os amigos aqui vamos mandar 100kg de arroz e feijão na porta do CT pra ver se o Diniz entende o recado eu achei bom eu demorei, tá? eu na hora fiquei pensando se mandam os sacos de arroz e feijão tira isso e faz uma doação depois ali no CDD espetacular, tá? maior ação comunitária de crítica da história com as caixas palmares assim mas só pra falar deixar o cara trabalhar é uma coisa e ele tá indo no caminho errado então eu acho que você não tem que deixar no caminho errado quem pensa em demissão é maluco é outra coisa eu concordo não é um não dá pra criar uma falsa dualidade de quem tá criticando o Diniz que é a demissão dele o Diego Nascimento virou magnato com 37 reais e mandou vocês são legais gosto de vocês obrigado cara, parece um pix inventado não, parece simples mas mas é uma preocupação que a gente tem, cara não em parecer legal mas é muito tenso quando a gente ontem, cara é porque foi um momento bom a gente tava ganhando de 1 a 0 na parada a gente tem a gente tá falando pra 11 mil pessoas simultâneas mas aí é ok que era um momento bom agora assim no pós-jogo a gente tá falando com 6 mil pessoas acho que uma hora da manhã 7 mil eu não vi eu não tava assim que acaba ah, os comentários do Lessa acabam com uns 7, 900 então a gente tá falando pra 7 mil pessoas 8 mil pessoas com ódio e assim e a gente tem ali duas horas pra falar com 8 mil pessoas com ódio e sobre uma das paradas que mais mexe com a pessoa que é o time é muito tenso você parar pra pensar que uma frase que você pode soltar infeliz é o meu comentário a forma como eu formulei o meu comentário do pênalti do Samuel que eu o que que eu que era a forma como eu deveria ter falado que eu queria ter falado depois eu não vi replay eu só vi o lance acontecendo na hora e eu tive a impressão de ser pênalti só que aí eu falo e gente teve o pênalti no Samuel também entendeu e aí na hora vem 15 pessoas e escrevem e aí tipo assim engraçado começa a ver assim não foi pênalti não foi pênalti esse merda do Gabriel já tá falando merda de novo aí já vem outro e vem assim nem viu o jogo vai escalando entendeu e é só um detalhe errado ali que é uma forma que você formulou errado é foda o Rafael obrigado posso só que tem a ver chegou um comentário o que tem a ver com o que a gente tava falando da resposta da resposta dele na coletiva o Davi Diniz é a fusão de um que ganhou e um que perdeu ontem o do Big Brother queria falar que o que eu sei cara ontem eu não sei nada desse Big Brother mas tava aqui tava meio bizarro eu já entendi que o Davi tava não então pelos comentários da galera você não viu o Marinho comentando não então e aí eu sei que o Davi ele tá com muito sucesso aí eu acho e ele ganhou acho que ele ganhou ganhou ele tava de interno e aí ele é aqui de Salvador e ontem o que eu recebi aí vai ter festa hoje vai ter show de não sei quem aproveitem a Bahia cara como a gente ficou no estádio até duas não que eu ia aproveitar o show do Davi também tá mas assim eu não fui no McDonald's tinha mais seis pessoas no McDonald's não tinha ninguém comemorando o Davi ali eram quatro da manhã mas tinham seis pessoas no McDonald's ninguém tá comemorando o Davi eu não vi ninguém comemorando o Davi eu não sei às vezes tava chegando a comemoração o o o que eu falo que às vezes a gente tem 470 pessoas aqui 480 e às vezes e já teve uma frase que já passou o Almi por exemplo botou ali Gabriel se aquilo é pênalti vai ser toda hora pênalti nunca eu não revi o lance ainda depois confesso mas todo mundo falando que não foi eu só vi o lance na hora pareceu ser e beleza e no replay às vezes você olha uma coisa e não é entendeu eu não acho que foi pênalti não o Almi o David o David Diniz mandou aqui o seguinte qualquer margem para retórica nas perguntas é utilizado pelo Diniz para dar respostas rasas fácil a lógica é tentar ganhar o jogo foi bizarro acho que aí essa parte que eu queria ler acho que deveriam insistir mais nas perguntas nas coletivas o Fio agora está assistindo coletiva está coletiveiro infelizmente uma das piores coisas disparadas dessa minha profissão se você está ponto final no infelizmente teria sido muito bom você entrou do nada infelizmente a coletiva tinha que acabar no futebol uma das piores coisas que existe é coletiva pós-jogo é uma merda segue e não é a do Diniz é uma merda a ideia de coletiva coletiva é uma ideia merda porque na maioria das vezes é o cara falando nada pra nada e o jornalista a maioria das vezes também não pergunta nada o repórter não responde nada e o pós-jogo tem que ficar avaliando nada e no caso do Diniz ele com ódio sentando ali pra responder e debater aí faz um pouco mais sentido assistir mas é uma merda também então queria só falar é Felipe Gabriel adora porque os jornalistas amam coletiva o que que queria que você fizesse uma análise do jogo vamos voltar aqui cara você esvaziou muito o argumento que eu utilizar aqui porque agora eu vou parecer babaca mas vamos lá eu concordo com tudo que você falou é a diferença que tem a gente tá na coletiva o jornalista e basta ver zona mista e não tô falando de mim ou do Lessa não generalizando você tá falando é claro claro mas assim zona mista por exemplo basta você ver pega zona mista do Fábio e vê a hora que chega na pergunta do Cauã a diferença que é depois de um empate em casa na estreia você tem alguém perguntando lá mas o meu ponto é o seguinte ele falou aqui acho que deveriam insistir mais nas perguntas na coletiva eu falei de você acompanhar a coletiva quantas vezes só nesse curto tempo você já ouviu o Diniz falando a lógica a minha lógica é melhorar o time eu mexo pra melhorar o time um monte de vezes não já porque a gente não controla as respostas a gente pergunta A ele responde isso B ele responde isso C ele responde isso e ele vai continuar respondendo isso e o que a gente pode fazer? Nada porque eu posso ir pra coletiva e eu já falei eu posso ir pra coletiva e falar Diniz minha avaliação que o Fluminense hoje tava perdido em campo você não acha que é meio ridículo você vir aqui dar uma explicação dessa pro torcedor de que você queria ganhar o time porque isso me parece uma lógica rasa sua eu poderia fazer isso só que aí meu amigo eu tô entrando eu tenho que parar de criticar ele eu ainda vou surtar e vou batir uma sala de coletiva não é invadir eu tenho direito ali eu vou descer e vou pra coletiva é uma coisa você ter direito de entrar outra coisa você entrar batendo pó eu vou levantar que eu não acabar você vai fazer aqui você vai pra onde? pra coletiva aí você vai ficar eu fui fazer o que na coletiva? e eu vou fazer uma pergunta dessa é o que eu falei eu falei no pós-jogo ontem eu deixo eu vou perguntar um dia assim Diniz vai acabar o jogo contra o Vasco 2x0 o Vasco eu vou falar Diniz eu queria entender porque o Johnny meu sonho é fazer essa você não vai fazer essa que você não vai estar no jogo contra o Vasco é, mas era o meu sonho o Johnny Gonzalez de lateral direito e aí? deu certo, né? mas você acha que vai fazer isso direto? ele não vai entender eu vou falar você ficar aqui pra coletiva quando tu vai falando sobre a porra do Inter vai tomar no cu aí levanta e vai embora meu sonho você faz isso tudo sem os dois palavrões no final é, vai catar coquinho você tava no redação no dia seguinte com a discussão sobre influenciador na coletiva sim eu até estaria concordando com a redação mas por dentro tá dando uma risadinha que risadinha mas de que essa risadinha? de, entendeu? sabe você é maluco descer pra coletiva isso é coisa de maluco isso aí se quando acabar a live eu lembrar eu vou te dar o exato exemplo do que eu sentiria acontecendo isso que aconteceu é porque eu não vou falar aqui agora não quero entrar nessa discussão aqui agora Fernando Ferreira Gabriel, adoro você e assisto todos os seus vídeos normalmente vem crítica quando bota assim quando tem ali alguma coisa logo na sequência vem assim mas acho que você tá um merdinha ultimamente não querendo faltar com respeito vai mas acho que seus comentários sobre o Diniz já estão virando tom de rixa sou teu fã ô Fernando vamos lá tá eu acho que tá muito claro aqui no canal 20 dá pra ser mais sincero o Phil pode atestar isso tá muito claro que eu não gosto do embate você falou uma frase hoje no café que acho que dá pra falar quando a gente tava falando sobre comentário do Diniz não, não vou só falar então pra você não corrigir então de você falar alguma coisa que devem né o Phil falou bem assim cara você é o mais tranquilo de nós três pra comentar pós-coletiva do Diniz mais ou menos isso que você falou não foi nesse sentido de comparação não foi nesse sentido é porque parece que eu falei que você é o mais tranquilo dos três não foi isso que eu quis dizer eu falei o seu perfil é o mais tranquilo no sentido de não acertar o tom não é de acertar o tom de qual então? de não expor o seu sentimento entendeu? é exato é de não tornar sanguíneo ali o negócio porque cara eu não quero eu já falei isso num vídeo de membros lá do do jornada lá e e que é uma dá pra falar isso aqui que me perguntaram se mudou alguma coisa a minha relação com o Fluminense trabalhando né a nossa relação com o Fluminense trabalhando e tal mas perto e o que eu falei é eu passei a a praticamente não me idolatrar ninguém de futebol a gente sentou errado era pra eu ter sentado aí eu vou morrer eu passei a praticamente não me idolatrar ninguém de Fluminense assim de tipo assim de ah é tipo assim é não vou exagerar é exagerar aliás vou exagerar quando você fica sabendo é tudo enfim não vou exagerar não vou ficar em silêncio é então assim e aí eu tomo o cuidado o tempo inteiro pra isso não afetar a minha percepção de Fluminense é muito fácil e tem muito influenciador e jornalista nesse caso não tem distinção que cara eu não tenho dúvida que tem um cara que torce pro Fluminense ou pro outro time perder pro treinador ser demitido pra ele tá certo não é nem só pra ele tá certo entendeu não é uma coisa racional não tô falando que o cara torce racionalmente contra o Fluminense não vira uma coisa irracional e eu tomo muito cuidado disso então assim Richa com o Diniz não tem da minha parte não tem é óbvio que a minha opinião sobre ele mudou completamente mudou muito nos últimos meses mudou bastante bastante é ou talvez se ampliou eu tenho conheço os dois lados já do Diniz né agora Richa assim da minha parte não cara porque se tivesse o Fernando eu não elogiaria o Diniz mais e eu nesse ponto eu não tenho problema nenhum de elogiar de reconhecer mérito e tal a questão é que no caso dele eu acho que virou pra cima de mim teria que perguntar a ele né mas acho que não faz sentido nenhuma pergunta dele a não ser que ele faça uma live o Diniz senta na coletiva com ódio é um absurdo pra responder as perguntas tem mais um mas obrigado esses pontos são importantes Tayane Passos parabéns pelo trabalho depois de tudo que rolou no jogo ficar tanto tempo ao vivo não sei se seria tão profissional dito isso bora Bahia tanto tempo ao vivo ela tá falando acho que é do pó e jogo né cara eu tô lendo tudo em tom de deboche porque ela ganhou ontem o jogo era torcedora do Bahia tô brincando acompanha a gente direto aqui obrigado Tayane é o Rafael Soares deu dois centavos queria estar errado mas a merda tá grande Diniz tá perdido o elenco irritado e sabemos que o Mário não demite técnico não podemos rever 2013 concordo tudo menos 2013 mandem pique sobre 2013 pro fio agora mas sem ele perceber que eu fui eu que pedi tá você vai fazer a live sozinho você sabe né como é que chega um monte de pique de um centavo aí não é muito bom que vai fazer a live sozinho aí eu pensei não dá eu pensei não você pode ir embora esse é o meu corte Vitor Andrade deu dois centavos ele chegou em 22 com uma aposta e fracassado sim contratar uma aposta não seria nada absurdo o Fluminense nunca contratou um técnico com garantia o que que é técnico com garantia passou três meses você troca volta lá na loja se trouxer o Abel é o técnico com garantia o Abel Ferreira então é técnico com garantia o que que você tá falando é um técnico que não é uma aposta é um técnico que não tem ah então o Fluminense já teve o Muricy quando chega é um técnico com estofo Muricy o Osvaldo, não é não? o Osvaldo de Oliveira era uma garantia unânime de quem ia dar errado o Gabriel é o cara que mais odeia o Osvaldo é bizarro sua não sua não eu te garanto não, não, não eu te garanto tem um cara que odeia mais sabe quem? ganso te garanto que tem dois caras que odeia mais não sabe quem? o médico dele que a estética dele fez ele ir para a televisão daquele jeito não, ele odeia o produtor daquele programa que chamou ele daquele jeito antes de desinchar tem três pessoas que odeiam sabe quem? sabe quem? quem? não, detalhe aqui deixa eu ver não, o produtor não odeia ele ele é que odeia o produtor não fez sentido essa frase o o repórter lá do Galo que cobre o Atlético Mineiro que ele fala caralho você, ô babaca vai pra cima do cara da Itatiaia eu achei que era uma brincadeira não, não, não é porque esse é pior esse é 10 vezes pior o cara tava no Acre o cara foi no Acre cobrou o jogo Caio Tsuruta deu um real obrigado Caio durante um sonho profético me foi dada a escalação perfeita Fábio vai vir o Thiago Silva pode vir Samuel Xavier cara é muito bom que ele escreveu dois zagueiros mas ele frisou os zagueiros? ou tem alguns de risco? dois zagueiros Marcelo André Martinelli Alex Alexandre cara quem é o Alex? eu te comeu atrás do ramalho achei que ia vir uma graça aqui tá? não rima Alex Ganso Lima Arias foda-se cara ou fim de semana tem uns pics que eu leio com atenção eu agradeço mas eu vou seguir tá? não faz muito sentido debater isso aqui não faz sentido dois zagueiros eu acho que ele seria muito bom se ele só falasse bem assim André e mais uma galera na frente que é tipo assim só escala zagueiro na zaga Eduardo Ibrahim dos quantos centavos já passou da hora do torcida parar de aceitar essas loucuras do Diniz inclusive foi o que fez ele sair da seleção o esquema manjado ô Eduardo mas a gente que trabalha ali a gente não tem como responder por todo mundo mas a gente que trabalha diretamente ouvindo a opinião da galera que a gente fica com o chat aqui na live todo mundo se você olhar a live pós eliminação contra o Flamengo e pós ontem a reação da torcida já mudou muito contra a ao ao deixa o Diniz trabalhar ali ah o Diniz sabe o que tá fazendo é calma é o Diniz ontem já mudou muito tá? perdeu 8% 10% mais ou menos da galera a galera que tá em silêncio hoje que tá só refletindo é a galera que tá só refletindo hoje assim aí é mas não tá era a galera que talvez estaria comentando isso sim Carlos Pires você tá ficando sozinho cada vez mais sozinho Jean Carlos Constantino deu um real única coisa boa de ontem foi o Gabriel fazendo piadinha do cara molhado com o flu perdendo e jogando nada e o fio serião querendo matar ele olha o cara molhado do Gabriel Teixeira achei que eu fiquei bolando até brinquei na hora em off que ele é que se o Gabriel vai entrar seco o Lessa fala o Gabriel vai entrar seco eu sou seco não sei se ele vai entrar não com essa chuva Biel Teixeira quando o Gabriel Teixeira tava tentando driblar pode ser não mas é porque ele falou o cara ele não falou o Gabriel Teixeira ele citaria não citaria foi isso cara você fala sobre tá molhado o Lessa fala ele vai entrar seco e tal aí você fazer piadinha seco eu não sei ah não foi o Carlos Caetano que mandou ele fala você fala seco ou molhado não você que fala então eu tô falando o Carlos Caetano que mandou porque eu acho que ele tá explicando então você fala seco ou molhado aí eu fico eu olho pra você é porque eu só achei que era a mesma pessoa e ele tava explicando e eu brinco aqui ainda que assim eu faço tipo de seco de magro então eu fiquei em dúvida se não era o repórter de Salvador que eu falei pós-jogo mas aí não foi tanta brincadeira foi só comentário de curiosidade mesmo cara eu fico o cara bolado porque a minha cara é bolada mas eu não eu falei até aqui no meio cara do repórter de Salvador deu pena mesmo eu falei com o Fico cara parece que esse cara o cara tinha saído de uma festa o cara tava vou aumentar de novo não tá dando cara fica desligando e ligando então tá bom desliga né porque não adianta não aumentar o cara parecia que tinha saído de uma festa cara o cara tava com a calça toda molhada com tênis e meia na mão assim andando descalço na sala de coletiva Jean Carlos Constantino não real única coisa boa tem uma escalação ideal não só muita coisa errada Lima sabota o jogo defensivo e ofensivamente cara vocês olharem o time ontem é ontem a mesma é que ontem teve um debate aqui a câmera travou o Gabriel foi consertar a câmera nesse momento a câmera destravou o Gabriel sumiu a mágica viu serviram a mágica agora o Gabriel sumiu boa tarde mais um Cafio começando Cafio live de segunda sexta de uma as duas diretas foi bem agora o cara ontem é igual o erro do árbitro sobre ter expulsado o Caio Alexandre eu não consigo ontem olhar o nível de loucura que estava aquele time e a confusão toda que estava e falar ô Lima o Lima no meio não dá ontem o Diniz a gente falou isso ontem o Diniz ele conseguiu roubar o protagonismo de qualquer crítica ontem o Diniz impossibilitou da gente criticar não expulsar o Caio Alexandre da gente criticar o Lima da gente criticar o que? de fazer qualquer crítica ele pegou o jogo pra ele mas não pra todo mundo é tô falando pra minha opinião e é minha opinião que tá certa é muita coisa Lima sabota o jogo se não ganhar do Vasco é pra fazer uma visita no CT e cobrar os jogadores técnico e diretoria assim eu não sou não vou opinar sobre tem que fazer ou não tem que fazer mas vão fazer então mas se não ganhar o Vasco depende empatar do jeito que foi o jogo do ano passado talvez não mas uma dúvida quantos eu acho que tem 80 se a gente não ganhar o jogo tem 90% de chance de acontecer alguma coisa detalhe é que o Fluminense o Fluminense ia viajar lá pra terça pro Paraguai exato então foi o contrário tá o Anderson que viram a nota da Yang a torcida cobra fofo cara eu não achei não cara achei que a Yang deu ali um cartão amarelo quem não viu a Yang postou quando você falou achei que era um cartão amarelo aí depois eu vi e eu achei que aquele o árbitro virou e falou na próxima a última na próxima eu vou dar o amarelo eu achei o amarelo acho que contra o Vasco pode tomar o segundo amarelo quantos por cento de ser o amarelo pra você amarelo pra caralho amarelo é um 98% bem amarelo amarelo gema o que é amarelo gema gema de ovo o Carlos Caetano de dois centavos tem gema de outro lugar tem da onde gema na minha cama só foi desagradável o Carlos Caetano de vinte e dois centavos aqui mandou pô cara por que você não fica aqui e eu fico aí poderia ser melhor mas tem que trocar cadeira cara se eu sentar nessa cadeira mais alta e você aqui a gente vai ficar aparecendo eu não ligo cara mas eu não vou passar mal de frio pô e detalhe eu acabei de fazer a mesma coisa que o Leandro mas com você que eu te cutuquei pra você ligar e o controle tá ali só pega o controle se o Diniz acredita que o trabalho dele é imponderável o Carlos Caetano do inesperado ele seria bom só em copas e nunca ganharia o campeonato em pontos corridos repete que eu vou ouvir eu vou botar uma aletazinha ali pra cima não é aqui que mexe é aqui que mexe a paleta eu mexo aqui tem um botão pra isso não, mas tá frio repete aí o pito se o Diniz acredita que o trabalho dele é imponderável e inesperado ele seria bom só em copas e nunca ganharia o campeonato em pontos corridos explica então lá ele não é porque o lá ele teria que ter um contexto não, tem algum sentido que é o seguinte ele não consegue ser inesperado 38 rodadas o campeonato de pontos corridos é o campeonato da mesmice que funciona o Diniz não é esse treinador o Tite é esse treinador sim é inclusive um mas talvez quem subverte um pouquinho essa lógica na minha cabeça é Sampaoli sim mas nunca deu certo até o final em pontos corridos deu é porque o Santos exato é o melhor mas aí também o Diniz também deu em 2022 o Fluminense em 2022 e o Santos em 2019 são iguais nesse ponto fazem muito ponto o campeonato muito bom e tem um alienígena na frente que é Flamengo Palmeiras Flamengo 19 e Palmeiras 22 fazendo ponto pra cacete no campeonato tá aí então vale Pedro Paulo Félix Pacheco Gabriel dá uma olhada no Instagram Pedro com dois olhos underline FP aqui é cara eu não tô nem com o meu celular eu falei que essa é uma essa é um olhar direct do meio da live é muito ruim você não consegue entender isso gente é muito ruim mesmo Fábio Boa Aventura deu dois centavos Diniz já viveu um momento pior no Fluminense ano passado acredito no Pardal mas tem que parar de ser imbecil imbecil é forte tem que ser urgente de um zagueiro Pardal não é forte também não porque Pardal pode ser até bom o Diniz foi Pardal hoje e ganhou o jogo o Diniz deu uma multa né galera Pardal Pardal é uma palavra cara eu não sei se já viveu um momento pior no sentido do contexto todo não só do jogo da coletiva da postura cara é porque é complicado eu acho que o fato dele ter conquistado conquistou e ele ter defensores dele faz com que dúvida faz com que as críticas sejam mais fortes ainda porque tem um contraponto do outro lado porque em 19 o contraponto era muito fraco né o contraponto era a gente nunca jogou igual assim e aí o outro lado tá falando tá décimo nono entendeu agora não é tipo assim a gente tá jogando muito mal pô mas o cara já foi bem ano passado mas a gente vai ser rebaixado ele não tá admitindo é mas ele foi campeão da libertadores tá mas ele vai entendeu tem um debate agora antes não tinha você acha que faz com que a situação pra ele seja pior porque esse debate se andeia ainda mais eu acho a situação pior como torcedor analisando não sei se é pior pra ele ou melhor não será que não é uma sensação só de que esse problema você tá vivendo e o outro você já viveu eu não necessariamente concordo com as perguntas que eu tô fazendo não não cara é porque assim um técnico tá indo mal e errando eu já vi 150 vezes isso o seu problema é a coletiva será que é porque você não via a coletiva então não acho que talvez calma aí quem achou que ele ia falar sim então não você tá igual o Murilo Murilo descobriu que fazer assim é responder é porque eu posso ter errado mas eu tenho a sensação de que o Diniz eu acho que eu nunca senti isso com outro técnico o Diniz pode muito tá achando que tá exagerando mas ele não vai tirar o pé ele não vai dar o gostinho pro pra pra jornalista que quer ferrar o Fluminense não ele vai ter até o final até ele ter uma sequência três vitórias só porque entrou uma maluquice no chat o Gustavo Suter botou pô Gabriel vamos parar de repetir a maluquice no chat segundo ele eu falei que o Fluminense vai ser rebaixado eu não falei que o Fluminense vai ser rebaixado eu tava demonstrando uma discussão volta aí pra ver vamos pô Gustavo Suter vamos acalmar de repetir a maluquice do chat eu me senti agora um professor olhando pro aluno e falando presta atenção mas é porque eu não tenho o que acrescentar mas aí você tinha que concordar pelo menos ou não eu não sei nada sobre o que você pensou sobre eu discordo Jorge Vale mandou aqui só existe um único culpado sobre tudo que vem acontecendo Fernando Diniz fora Diniz foeira Diniz out Diniz não acho que o Diniz tem que sair ainda ou não o pior é que quando você começou a frase ou vem o óbvio Fernando Diniz e pronto ou então vai vir um tipo assim é o cara que pegou a bandeira que desviou o gol de não ser alguma piada Henrique Efchen fui eu que mandei o pocar sou o capixaba do jeito que o time está é rezar pra chegar vivo no meio do ano capixaba também é relativo o que é vivo também chegar vivo fizemos 45 pontos fizemos 40 faltam 5 e tem 9 para ser disputado isso é chegar vivo também eu estou pensando se 40 pontos faltando 9 rodadas não é uma pontuação ok obrigado para o Libertadores acho que é Giovanni Platt deu um centavo se vocês reverem o segundo gol olhando só o André no lance dá vontade de explodir de raiva foi patético ele fez ontem algumas vezes vou ver vou rever é a gente debatendo sobre o Lima e o Diniz você pode não ter gostado do Lima mas ele roubou o protagonismo você pode não ter gostado do André mas o bot de sub 13 que o Manuel dá na jogada ele rouba o protagonismo do lance também talvez por isso que a gente não viu o André mas eu quero olhar também fiquei curioso a gente vai debater isso no jornada ok mas posso só jogar só para você dar um que eu estava conversando isso com o Lessa ontem no banco de trás que você estava no banco da frente falando com o Marinho eu falei isso para o Lessa a proposta para o André o André está na próxima lista do Dorival só responde isso isso vai ser pauta do jornada mais tarde Dorival convoca amanhã Dorival estava na Fonte Nova por sinal e estava no Maracanã o André perdeu ontem com o Dorival lá ele perdeu 10% só porque é um jogo mas eu não sei guarda esse percentual para o Lessa eu não sei quantos porcento ele é com o cara convocado entendeu então a resposta é não sei é mas não fez bem para ele a gente vai debater melhor isso no jornada o Dorival está lá vendo o jogo não fez bem era melhor o Dorival que o Nicaragé é porque sábado Dorival também estava vendo lá no Maracanã aí é foda Dorival está seguindo o Fluminense para de ver está com a Magic Milles também Dorival Fabiano Rodrigues Boa Aventura deu 3 centavos Alexandre foi muito melhor que o Lima ontem Alexandre ontem contra o Flamengo os últimos jogos com o Alexandre Antônio ele não entrou mal longe de ser um craque mas ele não entrou mal ele vinha entrando mal ele não entrou mal tanto que ontem o Gabriel levanta uma bola para eu bater no Alexandre e eu não consigo era um lance era no chapéu eu fiz uma cara feia na hora que o Biel Teixeira deu um chapéu no Alexandre você falou fala fio e aí deu vontade de falar aqui eu posso falar o que eu ia falar eu ia falar cara é muito louco que assim claramente o Alexandre joga muito mais bola que o Biel mas você vê o Biel a torcida do Bahia gostando do Biel o Biel entrando no jogo a torcida dando chapéu e o Alexandre passando essa vergonha me irrita porque o Alexandre não quer nada é isso que eu ia falar mas eu tô na transmissão diferente do Canal 20 entendeu só que o Alexandre aí eu falo o Alexandre tá bem eu não vou bater no Alexandre foi o que eu falo na hora da transmissão achei o Alexandre bem também ontem tá 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 mas só vamos o cara você tá vendo o briga do chat ainda não não eu ia acabar de falar outra vez você ia falar cara mas o Ranieri tá brigando com o João aqui eu ia falar pô eu vou parar de dar a minha opinião tem algum Ranieri não mas eu posso dar a opinião não vai pode só dar a opinião você ficou parado o cara tava falando você me interrompeu não você falou ah eu achei que você ia falar alguma coisa e tem o Ranieri ali mesmo do Corinthians tá escrito Ranieri do Corinthians tá escrito ali Fábio Moreira deu 3 centavos o Alexandre foi muito melhor pra lembrar o que eu ia falar porque esse mesmo quebrou ah não vai ler esse daí então eu vou falar sobre o Alexandre eu já li não porque eu falei junto foi muito melhor que o Pix você tava bem pô cara pra ajudar o Alexandre porque senão você vai fazer eu bater no Alexandre de graça o Fábio ele botou aqui o Alexandre foi muito melhor que o Lima ontem já elogiou o Alexandre achei o Alexandre melhor que o próprio Alexandre mas aí vem você mas o Dini só coloca ele furado pra piorar ainda vamos pegar o Vasco na Copa Brasil 2013 tem muita chance o Dini não coloca o Alexandre só furado quem coloca o Alexandre furado é ele em não botar a cabeça no lugar ponto isso não é debate no canal Vista pra falar o problema do Alexandre é esse é indiscutível isso aqui não é debate isso aqui é fato entendeu e tem entrado bem não colocar a cabeça no lugar é querer jogar bola só pra saber a gente pega o Vasco na Copa do Brasil 2013 é porque ele botou o Copa do Brasil ele botou 2013 2.0 chato pra caralho eu sou 2013 vocês também vai então mas é por isso que eu não entendi que eu falei cara ele claramente não fez uma piada com a Copa do Brasil o que você leu cara sobre o Alexandre é só o seguinte antes do jogo de ontem tava todo mundo botando o Manuel falando cara se o Marquinhos não for convocado talvez o Manuel consiga ir não acho um absurdo as opiniões eram assim ele tá falando gente a gente viu calma 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 se o Marquinhos não for convocado Marquinhos lá depois já é a segunda vez que você fala do Marquinhos pra mim eu não tô no PSG não é seleção na minha cabeça é seleção entendeu é mas entendeu tava um delírio ali a questão do Marquinhos mas vai ficar curioso poxa ali foi a primeira palavra é mas assim então ah tá você sabe que o microfone já desligado é isso aqui vaza aqui é cara então vamos ter calma né também a gente já visto 90 minutos mais ou menos do Manuel né que era 20 com 70 e o Manuel ontem tomou um come bizarro do 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 Cauli e não foi só isso o Manuel tava aí você vai falar que é a exposição do time então concordo beleza mas o o ponto é só o seguinte calma porque a expectativa ah o Alexandre ah o Alexandre não teve jogando sabe o Fernando Pacheco contra o Flamengo 3x2 só que o Fernando Pacheco contra o Flamengo não tinha imagem do jogo né não teve transmissão esse jogo teve transmissão o Alexandre entrou e graças a Deus ele cumpriu o primeiro requisito que era ele não entrou mal foi isso assim o Alexandre pra mim não entrou bem ele não entrou mal e isso já fez o destoar do time mas vamos ter calma também né Gabriel Santos Gabriel do Amaral Gabriel do Amaral mandou 2 reais porque o nome dele é Gabriel do Amaral jogamos como time pequeno e não como campeões da América com o elenco que temos o time ser é inadmissível esse negócio de jogar como campeão da América também me irrita um pouquinho tá porque a gente por exemplo a gente já não é mais o campeão carioca mas é o campeão da América ok é mas a gente foi campeão da América sem jogar como campeão da América porque a gente não era o campeão da América Gustavo Pessurno deu 5 reais o presuntinho manda aqui quanta gente saindo da moita no chat hoje e olha que tem críticas válidas que podem rolar mas que papinho merda catastrófico eu não entendi repete que eu só entendi o papinho merda catastrófico pô Google tradutou aqui quanta gente saindo da moita no chat hoje o que que é sair da moita é porque a galera que critica o Diniz e tava spoiler todo mundo que critica o Diniz já tá aqui há um tempo já entendeu tava atrás da moita quieto porque o Diniz tava ganhando e hoje saiu pra criticar e olha que tem críticas válidas que podem rolar mas que papinho merda catastrófico o papinho merda catastrófico e o papinho merda faça um busto é porque me irrita entendeu tipo algumas coisas que claramente são brincadeira isso é isso é isso é Twitter normal o que esse debate da moita é debate do papo catastrófico não você não conhece a expressão sair da moita é só curiosidade mas é porque eu vi ontem no chat duas vezes e vi hoje não é porque é normal você falar isso o crítico que tava em silêncio tava saindo da moita eu achei que tava numa modinha de falar isso não não é porque nada veio uma mensagem ali que me chamou a atenção quando entendi é porque eu acho que tá tem um debate tá um debate de moita no Fluminense era essa mensagem aqui cara que eu não tinha entendido cara ele tá debatendo com o chat aí também eu acho tá não pra mim era ele que você tinha entendeu aí eu falei ué não peraí o Fluminense não bloqueou é não mas aqui essa gíria hum essa gíria o que que teve uma sabe que eu não escrevi gíria malta é uma galera tá falando também que moita foi invenção do Villela o Villela virou eu acho que é uma expressão que é ok de você usar mas acho que tá rolando no meio ah tá não aí pode ser pode ser eu não vi eu não vi não o Villela deve ter falado na live dele usando essa expressão entendi porque é uma é uma expressão do dia a dia né agora saiu da moita todo mundo também tipo saiu de trás da árvore e tal tava escondido mas vou ser sincero cara isso é uma o nosso público aqui a gente a gente sabe isso quem são cara a gente não conhece né 99% de vocês nunca nem viu vocês mas a gente sabe cara porque apesar de ter 50 pessoas aqui a gente sabe que são 100 que participam do chat 80 sinal o youtube agora lançou um negócio bolado tá é muito interessante ver o Phil pesquisando um negócio que eu não eu quero saber muito o que ele vai falar pesquisando isso daqui onde ele tá mas por que ah tá eu entendi é entendi é o nome do do fixe aí que chegou né é uma piadinha aqui mas o youtube lançou uma parada agora legal que já tinha na tweet mas no youtube é melhor porque tem um histórico maior você clica no nome da pessoa a gente clica no nome da pessoa e consegue ver todos os comentários que ela já fez no canal não é legal o Gabriel gosta de ficar atrás das pessoas aqui não 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 fazendo censura e acabando com a vida da pessoa expondo as pessoas 1x0 você hoje tá o quanto é que tá o placar geral conta pra galera mais ou menos aí o placar geral desse jogo que ele não sabe o que ele tá falando ah você quer falar do placar do jogo contra o Inter então não é o jogo de hoje aconteceu ontem quero o jogo de hoje quero o jogo de hoje Felipe eu quero o jogo de hoje aqui não mas só pra completar na hora de falar que o Marcelo faz isso é um absurdo o Gabriel Amaral tá aí também é mas eu não dou ego sust né eu não consigo cravar não não doa não eu já dei uma vez aí eu descobri que tem uma página chamada Tricolor Raiz do São Paulo e todas as pesquisas aparecem na Twitch da Tricolor Raiz e Gabriel Amaral é um nome muito comum é mas aqui voltando me interrompeu onde eu tava ah não não sei da moita a gente sabe quem é crítico então tem a galera aí que já vem criticando que dose enfim é normal o o Alex Teixeira e aí cara deixa eu explicar o que aconteceu não é isso que aconteceu eu tava pesquisando o Alex Teixeira eu vou me expor aqui tanto que eu não consigo lembrar o nome até agora pra mim o Alex Teixeira eu fui confirmar se era ele não fala o nome tá se é ele o grande jogador que o Palmeiras contratou agora e aí eu confundo o Alex Teixeira o Alan Kardec e esse que o Palmeiras contratou por que você não quer que eu fale o nome? agora pode falar Felipe Anderson os três pra mim são uma pessoa só Alex Teixeira o Alan Kardec só as três pessoas o Alan Kardec eu lembro dele subindo no Vasco o Alex Teixeira eu lembro eu lembro de um gol do Alex Teixeira ele faz o gol do acesso do Vasco não sei se alguém vai lembrar disso mas acho que ele faz o gol do acesso do Vasco em 2009 contra a América de Natal também não me pergunte por que eu lembro disso acho que é coisa de narração eu tinha um canal de narração provavelmente disso mas eu confundo o Felipe Anderson com o Felipe Jonathan um bocado eu cheguei a falar isso ontem chegou aí? eu acho que sim galera vocês precisam aprender galera vamos lá então deve ser alguém muito né vou dar um esporro aqui dá pra você dar um esporro aqui dá pra dar um esporro porque a pessoa tá mandando lá né é dar mais trabalho né cara você não sabe é bizarro quantas vezes tem que fechar e abrir não 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 tô nem falando de você não só dá mais trabalho olha pra pessoa mandando um pix errado o Ismael aqui é o é Felipe AC o Ismael mandou um pix lá pro jornada não faça isso que é difícil ler não dá tá pix aqui é o de sempre pode levantar quando o flu ganhou por mais de tá vendo eu queria que fechar e abrir não tá dando pra ler é aqui gente é aqui Ismael pode levantar quando o flu ganhou por mais de dois gols deve ser isso que ele falou não não vai mudar nada é aqui gente é Felipe AC arroba gmail.com a gente tá no canal 20 não tá no jornada é simples tô vendo a hora que a gente vai ter que criar um pix com o canal 20 pix do canal 20 arroba gmail.com amor de Deus pix do jornada eu não vou ler vou ser sincero no jornada eu ainda tô fazendo eu não vou ler não o jornada acabou de ler também não não vai é não vou ler confunde a gente completamente não vou ler foi pra eu poder o Jean Carlos Constantino mandou aqui ó o Diniz tá agindo igual o técnico limitado coisa que ele não é estamos perdendo é só trocar todo jogador por atacante que dá certo parabéns Jean Carlos ótima leitura ótima leitura exatamente isso relei o início o Marcelo Oliveira fazer muito isso eu não ouvi não eu não consegui entender o início ele tá agindo como técnico limitado que ele não é ele pega todo jogo que tá perdendo ele bota oito atacantes o Marcelo Oliveira faz isso na estreia dele contra o esporte contra o Vasco ele estreia contra o Vasco e depois faz isso contra o esporte dá certo ele repete e eu fico felizão porque ele foi ousado e aí depois ele repete isso trinta vezes e não dá mais certo tá em que horário da fila do Pix onze e vinte e dois sábado sofreu o César Almeida deu dez reais obrigado César sábado sofrendo uma agulhada chance de o Diniz sair não mas eu falei com o Phil esquece goleada aí tá empatar não ganhar no sábado a gente começa a olhar e dizer quatro tá e não é um olhar leve dessa vez não não é é sem olhar leve porque ele tá no terceiro rodado não tô falando o seu específico eu tô falando o olhar torcida não sei cara mas essa viagem pra Assunção vai ser a delícia se acontecer meu Deus Natan Castanho deu sete centavos em caso de resultados negativos na sequência difícil que vem por aí o que pode acontecer com o Diniz corre o risco corre o risco o ano corre perigo corre o ano corre perigo o Diniz não corre perigo o Diniz só corre perigo se o ano estiver correndo muito perigo Roberto Simões mandou um real aqui Gabriel Arregão deveria ter questionado o Diniz na próxima quem falou o Roberto Simões o Roberto na próxima eu eu arrumo uma credencial pra você dar um tapa na cara do Diniz cuidado com essas frases fortes aí Pedro Lange deu cinco reais não Pedro Lange só pra saber até onde vai o limite de gratidão pelo Diniz o elenco do ano passado pode criticar a bagunça que é do 24 a partir de tem garantia de seis meses em final de dia 4 de maio tá liberado já venceu a garantia do Inter do Inter já e ele usou ontem verdade bom ponto não tinha pensado sobre isso o Wesley Assis mandou quatro centavos o Wesley Ryan David é o que eu tô com medo disso tá mas vai lá o que ele lembrou você não lembra da música não do Superflu tá demais nos trazendo o Alec lembra que você não viu isso mas que quando o Douglas Costa chega lá no Grêmio o Grêmio monta um super time não sei o que tem a música Super Grêmio tá demais entendeu deixa eu mostrar isso em live Douglas Costa vai jogar mas nem e o Grêmio cai vencendo o Tocantino o L é assim deu 45 centavos ele botou Wesley caso o Fluminense perca cinco jogos seguidos o Diniz sai do Fluminense responde aí Wesley responde aí Wesley perder Copa do Brasil Ida e perder e é Galo e perder Galo cara eu vou ser bem sincero o fio de cinco rodadas vai tá pedindo cabeça vão ser sete jogos o fio daqui a cinco rodadas com cinco derrotas tá pedindo cabeça cinco derrotas é muito forte né cara então você seis com essa eu tô pedindo cabeça então a gente talvez eu esteja errado tá daqui a cinco rodadas a última vez que a gente perdeu quatro vezes a última vez que a gente perdeu quatro seguidas foi na demissão demissão do Roger Machado mas a gente não perde a gente perde quatro seguidas no Brasileirão não é quatro seguidas direto eu não me lembro a última vez que a gente perdeu quatro jogos seguidos e imagina seis Flávio Silva mandou aqui um real vocês acham que o Diniz só sai com o time correndo risco de rebaixamento? sequência de piques de demissão do Diniz? sim qual seria o limite? trigésima rodada e não é de demissão do Diniz é de quando o Diniz vai ser demitido com o time afundado na zona o que que você você é um ponto que você fala muito disso qual seria o limite? final de turno final de turno com o time na zona de rebaixamento na zona de rebaixamento na terceira rodada mas é quando você olha para o campeonato e fala bem assim Libertadores acho que não dá mais acho que nossa realidade é brigar com o DZ4 entendeu? e aí a pressão vai estar e aí o que vai ser mais maluco se o Tati estiver desse jeito e nas quartas da Libertadores Dinizinho 2019 total hein a questão Matheus Parada deu 10 centavos qual seria a escalação de vocês para o clássico de sábado? Marcão olha o teu horário aí Marcão no banco acabou só olha o teu horário aí de novo tá já vou subir já qual seria a escalação de vocês para o clássico de sábado? a escalação do Diniz não foi problemática não gente a escalação não foi problema não foi a escalação do Diniz não mas eu iria de Manuel e Felipe Melo na zaga Felipe Andrade cara eu tô naquele ponto de que foi o que eu menos vi o que eu vi eu gostei vai jogar joga o clássico não seria isso Gabriel vamos de superchat e depois vamos de palpites e troféu Mário Júnior mandou você tava tranquilo Mário Júnior mandou um real acho que você organizar não vou mais no CT cobrar não acham que a vida é só mosaico? o time tá achando que tá na Europa? o chavão das torcidas aqui não e se for só mosaico também então deu ruim o último mosaico também tá melhor o o o João Eduardo cara olha a frase olha a frase como começa meu Deus também né finalmente vou poder dizer que viu o Fluminense rebaixado ele mandou cara eu acho que ele mandou pixel ontem no pós-jogo porque a frase era igual porque com o Diniz é que vai acontecer outra coisa a quantidade de passei errado ontem cara foi e na pergunta do Lessa porque ficou muito na minha pergunta do jogo do Inter e tal mas na pergunta do Lessa ele fala um negócio que eu olhei assim falei cara isso é o o auge da 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 leitura freestyle da leitura que eu quero ver que é tipo assim você tá falando que a gente não chutou pro gol mas a gente teve cruzamento pra área e isso é quase um chute pro gol entendeu a leitura que eu quero fazer a culpa ontem a culpa hoje não foi que os o meio de campo a gente não tinha meio de campo foi erro na saída de bola aí você vai pensar erro na saída de bola que era o cara dominava a bola ele dava o tapa na frente olhava e não tinha ninguém pra tocar porque o meio de campo tava morto tinha quatro lá na frente e o Fluminense não lançava então né é leitura freestyle Marco é leitura convencional é aquilo aquilo que te convém Marco Júnior mandou aqui um superchat mas não mandou o que? você achou que eu tava da L Sinésia aqui que agonia cara eu olhei aqui não tem mouse aqui aí eu falei Gabriel não trouxe o mouse aí eu falei ele tá usando ali né o a paradinha aqui o touch aqui né aí eu tô vendo o mouse mexendo sozinho eu falei a Letícia tá mexendo aqui no o Gabriel tá usando o Letícia o canal 20 e a Letícia tá mexendo o meu mouse é eu falei caramba que tecnologia aí eu olhei que a mãozinha tá a mãozinha dele aqui do lado o Diogo Boavista antigo barreira mandou aqui tá igual ano passado mal fora bem no Rio bem no Rio? a gente não ganha no Maracanã mas jogou bem no Rio ah jogou bem mas dos últimos vai fazer futebol no resultado Gabriel dos últimos um não ele foi bem no comentário dele dois três quatro a gente tava em 24 jogos Gabriel cinco dos últimos cinco a gente só perdeu um dos últimos cinco jogos a gente ganhou um empatou e perdeu três ah tá mas dos cinco jogos do Fluminense a gente só perde um o que? nos últimos cinco a partida a gente só perde contra o Bahia perde não é porque empata com o Flamengo empata com a Alianza empata com o Red Bull é uma vitória três empates e uma derrota tá é porque um empate desse aí é uma derrota né ganha eliminação eu acho que dois porque o do Alianza fora era eu só joguei aqui números frios é números rasos é a questão é que os principais jogadores as invenções continuam as mesmas a questão mas estão mais intensas a questão é que os principais jogadores não estão bem aí né é o ovo a galinha né o principal erro do Diniz é não saber se adaptar a essa realidade dos jogadores e falta do Nino ele e o Diogo é e o Marlon tá a escolha dele segundo as matérias ele não vai confirmar isso mas a escolha dele para substituir Nino era um cara que tinha problema no joelho Fernando Ferreira pra vocês qual é o melhor número de zaga junto com o Thiago Santos ou o Thiago Silva acho que a gente não é o Thiago Silva né eu gosto de Thiago Silva e Felipe Melo cara mas assim eu entendo tudo que vão falar e tal de fechação física mas desculpa não dá pra ter um zagueiro de 41 de 43 e achar normal eu vou ficar sempre muito preocupado mas indiscutivelmente tecnicamente é isso João Pedro Golossovi perceptível exaustão mental dos jogadores com o Diniz eu tenho medo disso de como isso vai estourar se isso vai estourar e como isso vai estourar o Fernando Ferreira virou membro obrigado obrigado Fê Fernando? é é então a intimidade com ele o Fernando Ferreira o Matheus Ferreira mandou aqui o Superjet falou na coletiva ele falou sobre estar com mais jogadores improvisados quando ele falou sobre estar com mais jogadores improvisados ele estava falando de ontem mesmo ele acha que tinha mais chances assim ele deve estar assistindo lá atrás a gente já viu a coletiva e chegou a essa conclusão obrigado Matheus Luiz Moura o Diniz na coletiva diz que o flu não é convencional pode até não ser mas que altamente previsível isso é porque não ser convencional todo jogo é previsível né exato até porque as mudanças do não convencional estão sendo iguais é o André na zaga agora está sendo lateral esquerda a gente botar alguém na lateral direita esquerda ali o Marquinhos um ponto Letícia vai daí agora ficamos sem mouse e aí não tem o que fazer agora nesse momento eu vou ler os Pix Bruno Gomes deu 5 reais aqui o Bruno Moreira Games abrindo o coração não estou feliz com o Diniz mas tenho medo dele sair todo mundo cara é acho que esse time com essa média de idade não é para o Daíra ou Barroca bom ponto Barroca eu gosto como Barroca sempre volta no Fluminense Rafael cara posso fazer uma brincadeira tem que ser rápido vai esse time no Daí a gente conheceu no Daí quem é o time titular? caralho bom tá Fábio Fábio Samuel Samuel não banco o Felipe Melo eu acho não não liderança Felipe Melo e Manoel Manoel Thiogo Barbosa o Thiogo Barbosa e ele o Odair consegue botar medalhão no banco mas ele vira mas ele vira o Diogo Barbosa Marcelo ele vai gerar o Odair consegue trabalhar com o medalhão no banco melhor do que o Diniz e melhor do que nos qualquer técnico o Odair escondeu o Ganso e o Ganso ficou de boa e o Ganso não ficou insatisfeito não ficou de boa isso eu acho que eu posso falar sabe qual era muito sabe como ele usava muito o Ganso? acho que eu nunca nem falei sobre isso já já era muito é pedir a opinião do Ganso ele usava o Ganso quase como auxiliar e aí isso satisfazia o Ganso e não deixava o Ganso ficar puto com ele pra estar no banco André, Martinelli e Ken Lima o Odair é um cara muito querido ele conseguia muito levar o elenco André, Martinelli e Lima André, Martinelli e Lima pra caralho na meiuca porque seria André, Martinelli e Alexander mas é muito jovem ele pode notar o Alexander tá? é o Lima o Lima é o Hudson entendeu? é o cara que vai ser criticado ele faz três volantes ali apoiando ali Arias e Marquinhos pra cacete e o Ganso no banco de novo que agora é outro Ganso então a gente só tá chutando aqui Arias e Marquinhos pra cacete é cara dando desafogo é o time dele saindo contra-ataque Arias e Marquinhos o Keno bem fisicamente volta bastante pra marcar é o Keno tem muita força também mas eu vou de não sei até que ponto Marquinhos é só momentos é e na frente Germancano é Keno o Ganso no banco é eu tô já acho que ele tira o três volantes acho que ele tira o Lima e bota o Ganso seria isso quem ganharia muito com ele? algum do banco que jogaria muito mais do que o normal? Teranjo bate bem na bola? também bate bem na bola e tem duas finalizações as duas isoladas e a gente tá precisando de um cara pra bater a bola parada né? nesse time tem um cara que jogou estadual e dá pra gente daria pra gente trazer a cor daí fala francês tá jogando no Rio Grande do Sul de verde ah o Nenê é pô fala francês me quebrou é o que viralizou ele ajudando a repórter a entrevistar o Bolasir Gilmar Pereira é não é o caso de fazer feito no fim de 2022 tirar um atacante e rebustecer o meio na ocasião paramos de perder e empilhamos vitórias até o final do Brasileirão um bom ponto tá Gilmar? aceitaria isso acontece em 19 quando o Diniz sai também ele tira era Alan Daniel e Ganso com três atacantes e o Marcão tira um dos três atacantes e bota e bota o bota o Yuri Yuri que vai ser papai Mário Júnior Fábio mais Felipe Melo mais Thiago Silva 124 anos na idade mais idade que o próprio Messi cara e o mais desesperador Mário Júnior é que não vai mudar a lateral então vai ter 33 com Samuel Xavier e 36 com Marcelo 200 anos em cinco jogadores o Rafael Soares botou vocês acham que existe possibilidade do Diniz possibilidade do Diniz entender que não consegue tirar mais nada desse elenco e pedir demissão cara eu não falei isso ontem mas a chance do Diniz ser demitido é muito baixa mas o Diniz pedir demissão não é algo que aumentou pra mim essa chance de acontecer sei que ele é muito grato mas pra mim o Diniz não tá bem da cabeça eu assustador o Diniz pra mim sentando na coletiva é algo pra mim preocupante se eu sou a esposa dele e vejo a cena dele sentando na coletiva eu entro em desespero eu ligo pra ele e falo eu preciso que você pare um ano não tem condição você vai morrer o Bruno Moreira mandou aqui continuando Diniz está sendo refém dele mesmo mas ainda acha a melhor opção tenho medo do ano acabar com a mudança de comando também tem esse medo palpite Gabriel Amaral galera reta final aí enquanto o Diego Nascimento concorrer na camisa oficial aí vamos seguir pra reta final porque eu tenho que subir que eu tenho live do GED daqui a 15 minutos é... tá eu tenho que abrir aqui palpites vamos botar a vinheta né você tem 15 minutos você tem 10 segundinhos é 6 segundos o retorno tá muito alto é... abriu o arquivo errado vamos lá é... palpites 2 a 1 você acertou 2 a 1 sabia uma finalização de um lateral o que que era isso? segue atenção o latereio não cara o lateral era o meu o latereio era o meu ah eu finalizando o lateral finalizando teve chute do Diogo Barbosa Samuel Xavier acho que não a gente finalizou muito pouco o gol de um Txerém não o Isaac finalizou o Isaac finaliza no final do jogo a bola e vai contou vai tomando com a gente tá debatendo que o Isaac tá de lateral o jogo inteiro o Isaac dá uma chapada no final do jogo eu acho que o Samuel falaram no chat mas é muito mais legal o Isaac eu quero um ponto no Isaac o Isaac de lateral serviu pra isso o Isaac bota e chuta você falou que teria cavadinho tentativa de cobertura não teve né teve lençol do Gabriel Teixeira mas tentativa de cobertura não teve eu falei 2 a 0 uma finalização vinda de um latereio eu confesso que normalmente eu boto esse palpite e lembro na hora do jogo não aconteceu nem latereio eu acho um ex-flu tem um lance que irrita muito o torcedor do Bahia o chute do Marcos Felipe é bizarro os 2, 3 chutes que ele dá pro meio da área cara mas eu vou aceitar mas não irritou tanto irritou mais eu do que o torcedor do Bahia é verdade e não mas vou te falar aí um que a gente não concorda o Marinho Júnior tava falando lá no final a galera tava puta com o Marcos Felipe no lance do gol não considerava erro do Santiago Arias considerava erro do Marcos Felipe eu nem concordo mas irritou e eu falei que teria pênalti no jogo não teve o gol perdido do Biel não irrita tá não irritou eles não irritaria se tomasse um empate e era padrãozinho ele tomou empate troféus pra subir aí tá troféu pra subir cara troféu pra você você pediu essa água e não bebeu durante a live bebe tudo agora vai isso e tempo tempo troféu Oswaldo de Oliveira para Oswaldo de Oliveira difícil conhece o outro que é mais fácil troféu Fábio não dá Fábio troféu Parreira Fábio troféu Parreira Fábio parece que é o troféu Parreira Fábio parece que é o troféu Parreira Fábio magnata novo aqui ó eu só fui conferir porque eu não atualizei vai eu tô sem olhar o tempo ali o celular é Fábio e troféu Oswaldinho troféu Oswaldo é complicado mas vamos ler Diogo Barbosa foi o primeiro citação Diogo Barbosa Marinho Júnior e um jornalista youtuber do Bahia do canal do Puc Diogo Barbosa não pode dar pro Diniz né mas Diogo Barbosa Diogo Barbosa não você não vai me convencer quem era o lateral esquerdo do Floresta Diogo Barbosa cara porque eu achei bizarro você não achar uma das piores atuações individuais o Diego chegou meio perdido agora o Fio Gabriel e o Lessa você não ficar aqui em Salvador até que dia não não quer saber até sexta até quinta amanhã mas hoje hoje eu não tô vivo hoje eu tô em lives hoje eu tô no estado lives daqui a uma eu vou sair pra almoçar agora com o Lessa o Fio vai fazer live depois outra live depois G.E. depois uma live pega o almoço daqui é vamos ver o que eu faço é Diogo Barbosa beleza é isso galerinha vou subir pra live do G.E. que eu tenho 10 minutos pra começar a live do G.E. acompanhem lá depois depois já vamos pra live do sorteio depois da sorteio vamos pro Esporta TV depois do Esporta TV vamos pro Giro de Jornada depois vai todo mundo pra puta que pariu valeu galera o Diego tá realmente perdido o Lessa já caiu fora Diego você tá no canal o Lessa não tem nada a ver com a vida do Lessa irmão não é porque não mas vamos combinar o canal 20 quando a gente viaja é muito Lessa é porque e a gente tá no meu quarto é porque eu hoje fiquei com o Perno do Lessa e eu vou chegar esse filho tá dormindo ainda eu vou ter que acordar ele não fala com ele que a gente precisa ir almoçar tá por causa do horário a pessoa pode não almoçar isso foi melhor do que a última frase que falou nome da pessoa aqui Diego Nascimento concorreu na camisa oficial com o Magnata da live tá bom o Fio vai anotar ó valeu valeu daqui daqui a minutos a gente tá uma uma e meia a gente tá de volta aqui no canal 20 também que vai ter no Jornada no canal 20 no Rádio Tricolor no canal do Lessa fazendo o sorteio da Copa do Brasil já é não a gente fazendo a gente transmitindo valeu e aí né